Bom dia, bem-vindo ao terceiro programa das T-Talks, uma iniciativa da Microsoft Portugal e da UI em parceria com o ECO, que está a destacar um conjunto de conversas sobre o panorama atual, as tendências e os desafios de setores relevantes do nosso país. Num tempo de acelerada mudança, queremos perceber como é que a tecnologia e novos modelos de negócios estão a transformar o mercado em diferentes setores. Hoje iremos falar sobre banca e para a conversa temos Rita Costa, partner da UI, responsável pela área de consultoria em serviços financeiros, André Mestres, client-executivo na Microsoft Portugal, com a área de Enterprise Financial Services e ainda a participação especial de Ricardo Madeira, diretor de Banca Digital do Careto Agrícola e responsável pelo MOLI. Muito obrigado aos três pela vossa presença. Rita, e a começar por si, a digitalização tem de facto vindo a transformar o negócio da banca, enfim, já não nos dirigimos ao balcão, salvo raríssimas exceções, a relação com os clientes passou, inicialmente, para o smartphone e é no smartphone que fazemos a esmagadora maioria das operações. A minha pergunta é, o que é que vem a seguir? Bem, isso é uma pergunta de One Million, como se costuma dizer. Eu acho que nós vamos evoluir sempre mais na facilidade do user, não é? Ou seja, tudo o que vá de encontro a ser mais ágil, a ser mais facilitador, é para é que nós vamos evoluir. Eu não sei se um dia, daqui a muitos anos, nós vamos ter incorporado chips e os chips fazem tudo, ou se vamos continuar a ter algum objeto na mão. Provavelmente, acredito que os objetos na mão tenderão a desaparecer. Quando nós falamos aí de futurologia, também temos que pôr muitas vezes aqui a 5 anos, a 10 anos, mas é sempre muito difícil. Mas vai ser sempre tornar mais ágil e mais user-friendly. Disse eu não tenho dúvida. André, uma das tendências que se tem visto é também a da personalização. O que é que isso significa na prática? Bom, antes de mais, bom dia. Bom dia a todos, a Rita, o Ricardo, o André. De facto, estamos num momento em que se fala muito do tema da personalização, fala-se muito da alteração das expectativas que os clientes, de facto, têm com os bancos. E, de facto, quer dizer, é inegável, sobretudo após este período pandémico, digamos assim, é inegável que as expectativas das pessoas se alteraram. E, de facto, a personalização, eu acho que não só na banca, mas em quase tudo o que nós fazemos, é, de facto, algo que nós, hoje em dia, já esperamos e, em alguns casos, já nem sequer queremos negociar. Acho também que, do ponto de vista de banca, esse é um tema que também já não é novo, não é um tema propriamente novo, já há muito tempo que se fala na personalização da oferta, há muito tempo que se fala na segmentação dos clientes, por exemplo, como uma forma de, alguma forma, de os tentar agrupar, digamos assim, e depois, com isso, então, personalizar um bocadinho, nomeadamente aquilo que era a oferta de produtos e serviços, não é? Que era aí, tipicamente, que era utilizada a personalização. Mas, numa lógica, cada vez mais, de fato, à medida, é isso? Cada vez mais. E eu acho que a personalização, hoje em dia, e aquilo que é a expectativa que os clientes têm hoje em dia, é de uma personalização que vai um bocadinho mais longe do que aquilo que nós, tradicionalmente, estávamos habituados a ver. Portanto, eu, enquanto consumidor, espero que o banco não só me ofereça um produto ou um serviço, que esteja de acordo com aquilo que é a minha necessidade e com aquilo que são os meus objetivos financeiros, mas também que me conheça e que saiba exatamente qual é o momento em que eu estou. E isso, hoje em dia, é preciso, de alguma forma, olharmos para a informação que os bancos, muitas vezes, já têm dentro de casa sobre os próprios clientes, mas também, em algumas situações, começar a incorporar também alguma informação que vem de fora daquilo que é o ecossistema tradicional de dados dos bancos e que pode trazer, de facto, dados que sejam muito relevantes para essa personalização. Portanto, eu já não quero apenas que o banco perceba que eu preciso de um crédito de habitação, eu quero que perceba quando é que eu preciso de um crédito de habitação e quero que me ofereça essa recomendação, esse produto ou esse serviço, naqueles que são os canais onde eu normalmente interajo com o banco. E, portanto, de facto, acho que é um tema que vai continuar a ser relevante. Acho que têm sido feitos passos muito interessantes do ponto de vista de banca, mas acho que é, sem dúvida, uma tendência que se vai manter. Ricardo, como é que no crédito agrícola e no MOE, especificamente, estão a trabalhar este tema? Antes de mais, bom dia. No MOE, e no crédito agrícola, como na Generalidade dos Bancos, temos vindo a procurar trabalhar este tema de uma forma mais inteligente. Isto é, a personalização já existia, já existiam segmentos, mas eram segmentos que vinham, eram definidos pelas equipas de marketing do banco e os clientes tinham de tomar decisões ou de migrar para um determinado segmento. Havia uma segmentação que era pouco inteligente. O que se nota e o que nós vemos hoje é que se está a trazer uma camada de inteligência utilizando a informação que os bancos já têm, como o André mencionou, e desta forma dando aqui uma dinâmica em que o cliente não se apercebe, o cliente não subscreveu um pacote premium plaza. Não, simplesmente há um entendimento por parte do banco do que é que o cliente necessita, da oferta que necessita, as notificações que lhe são enviadas, os estímulos que lhe são enviados, são customizados, tendo em conta o seu comportamento. Isto tem vindo a ser implementado pela maioria dos bancos. Na MAUI, que é um projeto recente, isto está de raiz. A componente de data science e de inteligência e a capacidade de customizar a experiência está desenhada de raiz e, por isso, nesse aspecto, estamos aqui um pouco mais à frente. Temos implementadas jornadas de cliente diferenciadas, tendo em conta os seus comportamentos e customizamos notificações, enviamos reminders, enviamos informação que tem a ver com o que está condicionada por determinados comportamentos de compra que ele teve, etc. Rita, de facto, a questão dos dados, da inteligência artificial e mesmo do machine learning abrem aqui, de facto, novas possibilidades. Que aplicações práticas é que, enfim, já aqui ouvimos algumas, mas que outras aplicações práticas é que o uso destas tecnologias pode ter? O uso destas tecnologias tem uma aplicação muito alargada, que extravasa, inclusive, os serviços financeiros. Nos serviços financeiros, onde nós estamos a utilizar essa aplicação são nos modelos. Ou seja, mesmo como o André aqui referia e o Ricardo também referiam, da segmentação, ou seja, os modelos de segmentação, hoje em dia, já estão a evoluir para técnicas de machine learning e depois, provavelmente, vão evoluir para técnicas de inteligência artificial. Onde é que, e estou a falar da praça financeira portuguesa, onde é que o machine learning está a ser mais usado? Nas operações que se repetem muitas vezes. Porque o machine learning é um processo que aprende por si só e o modelo vai sendo calibrado na sequência. Quando o modelo atinge um equilíbrio, eu, então, estou preparada para aplicar a chamada inteligência artificial. Nós, hoje em dia, vimos, quer seja nos modelos de concessão, quer seja nos modelos de avaliação de risco de clientes. Portanto, é nessas instâncias que a banca portuguesa está a aprender a utilizar uma machine learning e a inteligência artificial. Ou seja, temos a dimensão do cliente, portanto, ainda não oferta ao cliente, mas depois temos a utilização dentro de outras áreas do banco, que já estão também a tirar partido deste tipo de avaliação. Sim, as áreas dentro dos bancos estão a tirar mais partido desta evolução tecnológica, chamamos-lhe assim, serão as áreas de risco, as áreas de compliance. Aqui, na questão, por exemplo, da prevenção ao brancamento de capitais, quando eu tenho que fazer o know your customer ou conhecer o meu cliente, eu já uso técnicas que me permitem não só conhecer, mas também remediar, porque às vezes tenho que ir lá atrás e ver como é que o cliente se estava a comportar. E isso poupa tempo e recursos? Com toda a certeza, tempo e recursos, mesmo isso. Apesar de o tempo, tem que ser, só é poupado se eu tiver a tecnologia apropriada. E aqui depois temos mesmo a questão do tempo que o André está a referir, tem que ser com a tecnologia que permita que esse tempo seja otimizado. Porque senão, se eu não tiver tecnologia que tenha capacidade, não é otimizado o tempo. André, tivemos aqui, de facto, já casos de alguma aplicação prática. Não sei se quero acrescentar outros exemplos de como estas tecnologias estão a ser usadas. Eu diria que a Rita tocou aqui em dois ou três, que são, de facto, aqueles casos em que nós temos visto uma aplicação prática mais evidente, não é? Os sistemas de compliance, os sistemas de avaliação de risco. Eu acho que há uma outra área onde nós temos visto também, e sobretudo após este período pandémico com a evolução para o digital, como o André disse há pouco, as pessoas estão no smartphone e não estão em mais sítio, não é? Praticamente. Tem-se visto também uma evolução grande naquilo que é, por exemplo, os sistemas de identificação das pessoas, os sistemas de autenticação e, inclusivamente, os sistemas de análise comportamental que, eventualmente, podem ajudar a prevenir temas como, por exemplo, a fraude ou como, por exemplo, o crime financeiro. Hoje em dia há soluções que, por exemplo, conseguem avaliar se eu tenho o telefone na posição onde normalmente costumo ter ou se eu estou a tocar no ecrã com a força que eu normalmente toco ou com a velocidade com que eu normalmente escrevo. Já vamos a esse grau de detalhe. Já vamos aí e acho que, de facto, essa área da segurança, digamos assim, ou da prevenção ao crime financeiro, para além daquilo dos temas que a Rita tocou há pouco, da prevenção de branqueamento de capital, da análise de transações, da análise de relações e por aí fora, que são temas onde, de facto, a inteligência social e o machine learning tem uma aplicação muito grande. Eu acho que essa componente da avaliação biométrica e comportamental das pessoas tem tido também um peso cada vez maior e acho que é uma área onde a tecnologia está também a ajudar os bancos a dar em passos muito significativos. Ricardo, quando falamos de dados, falamos também muitas vezes da questão da segurança e da privacidade. Certo. Está a ser fácil trabalhar esse tema, mesmo com a regulação existente? Sim, a regulação existente é bastante, especialmente no momento em que foi lançada, gerou alguma necessidade de adaptação por parte dos bancos, como todas as entidades trabalhavam com dados. Mas uma vez dado esse passo e agora que as regras são bastante claras e que os clientes têm um poder grande acerca da utilização dos seus dados, o que eu fui uma adaptação dos aplicativos e dos processos existentes para acomodar esta necessidade de ter autorizações, ter uma maior clareza. Mas isso é um entrave ao desenvolvimento de algum negócio? Sim, é uma nova característica da forma de fazer negócio. Obviamente, traz algum entrave, mas o que é que nós sentimos? Sentimos que os clientes estão disponíveis para partilhar dados, se virem que daí vem algum valor, um benefício. E quando lhes é apresentado, por favor, partilhe os seus dados, vamos utilizar para isto e uma boa definição de qual é que é a utilização que vai ser feita, claro. Consegue-se trabalhar. E a possibilidade depois do cliente também retirar essas autorizações. Por exemplo, no caso da MAUI, nós temos uma área em que ele consegue ver perfeitamente quais é que são as autorizações que têm a funcionar, consegue ativar ou desativar. Enfim, nós só queremos dar essa clareza aos clientes, e quem não quer receber informações não relacionadas com a atividade distrita bancária, não as recebe. Mas, pronto, os bancos tiveram de se adaptar. É uma adaptação, é um saldo que já foi dado há dois anos, e agora é conseguir transmitir aos clientes as vantagens da partilha de informação para, a partir daí, então, alargar a relação de negócio, obviamente. Rita, a questão da segurança, imagino que seja uma preocupação muito presente nos bancos cada vez mais. Enfim, sabemos que o cibercrime tem aumentado. Sabemos que há casos, até envolvendo bancos portugueses, situações de ataques. Essa é uma preocupação também crescente do sistema financeiro. Com toda a certeza, André. Porque, hoje em dia, o eu, banco ou seguradora, conseguir proteger os meus clientes, é, no fundo, o que faz eu, cliente, escolher ou optar por um banco A ou por um banco B. Portanto, o cliente, hoje em dia, escolhe muito, e a UI fez um estudo recente sobre isso, pura marca ou pura entidade que dá mais segurança, que transmite mais segurança. Obviamente que depois aqui também pode haver algum relacionamento indireto de escândalos, e aqui já estamos a falar um bocadinho no mundo inteiro, mas a questão da segurança que transmite a instituição é essencial. O crime de cibersegurança é, talvez, das maiores preocupações dos banqueiros e mesmo da atividade seguradora, no sentido em que os équeros estão sempre ou à frente ou ao lado de quem está no combate a estas questões. E, cada vez mais, são inovadores os meios, cada vez mais são inovadoras as estratégias que eles utilizam para conseguir penetrar nos sistemas de informação ou nos sistemas de segurança. Atenção, porque a cibersegurança muitas vezes também acontece por as pessoas que conseguem entrar nas instalações e depois fazerem os ataques. Não é só, portanto, à distância. Também há ataques que têm, numa primeira instância, uma penetração nos edifícios e depois, a partir daí, o ataque torna-se mais fácil e com mais impacto, com maior impacto. Enfim, isso, imagino eu, tem suscitado cada vez mais investimento também por parte das instituições financeiras nessas áreas. Outra área, André. Não só, André, por si me permite, não só o maior investimento, como testes. Porque, assim, como os acres estão sempre muito à frente e nós, enquanto bancários, podemos pensar ah, o nosso sistema está preparado, mas há sempre algum teste que falha. É impressionante. Portanto, o investimento não é só na tecnologia, mas na constante e regular prevenção de fazer testes para ver se o sistema... É resistência do sistema. Enfim, há certamente esse investimento e essa testagem. Outro investimento que tem vindo a ser feito, André, é o na cloud. Aqui, enfim, já falámos sobre como algumas destas tecnologias nos ajudam aqui a poupar alguns custos. Mas, quando se olha para a cloud, há muito também essa lógica de olhar para esse investimento apenas como uma forma de poupar custos. Mas é limitador. Eu acho que é uma visão bastante limitadora. Só já agora, se me permito, para complementar aqui o tema da segurança, porque acho que é uma das áreas onde, de facto, a cloud pode também ter um papel... Contra da certeza. Pode ter um papel fundamental. Os fornecedores de cloud, hoje em dia, nas soluções que fornecem, e a Microsoft é um excelente exemplo disso, são também eles próprios alvos constantes do ponto de vista de ciberataques e do ponto de vista de segurança. A Microsoft é uma das entidades mais atacadas no mundo. De modo que as pessoas, às vezes, possam não ter essa noção. E, portanto, nós temos que garantir, na base dos produtos e dos serviços que oferecemos aos clientes, temos que garantir esse layer de segurança. Exatamente. Não seremos, porque toda a gente está exposta naturalmente, e, portanto, ninguém é 100% inviolável, mas o que eu queria dizer com isto é que há, por parte da empresa de uma Microsoft, um investimento tão significativo nessas áreas de segurança, que, de facto, é difícil para quem não está a tirar a partir desse serviço de cloud, ter um nível de sofisticação nas suas defesas, digamos assim, ao nível daquilo que têm empresas como a Microsoft. E, portanto, eu acho que esse é um dos temas onde a cloud pode, de facto, ter um papel relevante. Eu acho que olhar para a cloud, do ponto de vista de custo, é uma análise bastante, eu diria, bastante limitativa daquilo que é o potencial da cloud. Eu acho que os bancos, sobretudo os bancos, não só, mas no contexto desta conversa, os bancos, eu acho que tem que haver uma análise muito mais focada naquilo que é o retorno que eu vou tirar da utilização deste tipo de serviço. Eu diria que aí há, se calhar, duas, três grandes áreas onde a cloud tem, de facto, tido um impacto grande. Começando, se calhar, pela mais simples, há um conjunto de soluções, que nós chamamos de soluções horizontais, que hoje em dia, grande parte dos bancos já adotou e que hoje em dia já são um bocadinho quase pão com manteiga, como nós costumamos dizer, que tem a ver com, por exemplo, soluções de produtividade, soluções de colaboração, agora com o contexto do trabalho remoto, todas as soluções que permitem aos colaboradores trabalhar fora daquilo que são as instalações do banco. Portanto, acho que aí, sem dúvida, a cloud teve um papel muito importante e acho que hoje em dia, acho que é uma conversa que já não, quer dizer, não há grande dúvida, digamos assim, naquilo que é o potencial da cloud. Depois, fora essas soluções, digamos assim, mais horizontais, digamos assim, tem a vida, eu diria, com outros dois tipos. Portanto, há, por um lado, um crescimento muito substancial naquilo que é, pelo menos, a intenção da adoção dos bancos para as soluções verticais que correm na cloud. Há, inclusivamente, estudos que dizem que essa adoção de soluções verticais está a crescer cerca de 1.8 vezes mais do que aquilo que são o outro tipo de soluções. e, portanto, aí eu diria que há duas abordagens. Há uma abordagem de eu olhar para aquilo que são funcionalidades e capacidades que eu tenho hoje em dia nos meus sistemas e dar uma forma de transformá-las e utilizar a cloud para, de alguma forma, as transformar. Ou, então, há uma segunda abordagem que, se calhar, tem mais a ver com eu perceber quais é que são os tipos de serviços, quais é que são os tipos de produtos que eu quero desenvolver para os clientes e utilizar a cloud como uma forma de acesso à inovação, de forma bastante mais ágil do que eu teria, tipicamente, nos meus sistemas internos, que me permitam uma escalabilidade completamente diferente daquela que eu também tradicionalmente teria nos sistemas dentro de casa. E que, por fim, e eu acho que esse é um tema também que eu acho que não tem tido, se calhar, a relevância na discussão como têm tido outros, a abertura que os bancos cada vez mais têm que ter ao ecossistema que gira à sua volta. A abertura cada vez maior a parceiros, cada vez maior a fintechs, cada vez maior a startups, cada vez maior a outros bancos, inclusivamente. E, hoje em dia, houve um exemplo claro disso, com a introdução da norma da PSD2, em que, basicamente, os bancos, hoje em dia, têm de permitir a outros bancos consumir informação uns dos outros. E eu acho que esse tema da partilha e do ecossistema, eu acho que, se calhar, não tanto entre bancos, porque aí, naturalmente, o tema concorrência vai sempre ter um peso relevante. Mas a participação dos bancos em ecossistemas, com retalhistas, com empresas de outros setores, eu acho que é fundamental. E acho que aí, também, a cloud traz, sem dúvida, um conjunto de capacidades que facilitam muito essa integração, digamos assim, nesses sistemas. Ricardo, como é que vê a implementação destes sistemas? E, se calhar, termos aqui o caso concreto do Crédito Agrícola e da Moe? Sim, o Crédito Agrícola tem sido pioneiro na utilização de cloud, no contexto português, e mesmo o projeto, o Moe, beneficiou muito desse facto. Nós fomos uma oferta que está instanciada 100% na cloud. Fomos a primeira no contexto nacional e uma das primeiras mesmo na Europa a fazer uma utilização tão extensa de cloud. Para nós, apresenta um conjunto de vantagens, não só estes sistemas de segurança, de continuidade no negócio, estão, de alguma forma, assegurados utilizando componentes na cloud. Mas também, e muito especial, esta componente de integração. A integração de parceiros neste contexto e o consumo de determinadas ferramentas é facilitado, há garantias de serviço, acontece um bom entendimento e uma transparência grande também do tema de custos. Eu concordo que o tema de custos não deverá ser o tema primordial. Onde nós sentimos, efetivamente, uma maior diferença na capacidade de fazer onboarding de parceiros, não ter de criar infraestruturas novas nas nossas instalações ou o que seja, com máquinas próprias. Não podemos instanciar as coisas de uma forma muito mais rápida, fazer experiências, consumir alguma de oferta que os parceiros colocam já na cloud, para, por exemplo, componentes de data science, nós temos os nossos dados na cloud. Podemos utilizar ferramentas em modelo de experiência, fazer casos. Enfim, é toda uma nova flexibilidade, uma nova filosofia de trabalho que nos é permitida a probabilização de recursos na cloud. A visão que existe é que isto é o futuro. Infraestruturar servidores dentro de casa, conexões, etc. Ter uma equipa só para tomar conta desta infraestrutura. Isto é uma coisa do passado. Agora, pode ainda existir hoje, mas pela dificuldade de fazer a migração, porque são processos que funcionam, para que é que se vai migrar uma coisa que funciona, mas a prazo vai tender para ser muito reduzida a sua utilização. Esse é um tema, não é? Como é que se integra estes novos sistemas com os que já existem no banco? Como é que se junta um novo colega assim? Sim, o Bancaí começou com pequenas peças, no passado, e antes da Maui. Começou a contratar pequenas peças na cloud e interligada aos seus serviços. Nós ainda temos algumas peças que não estão na cloud, no banco como um todo. cada vez menos. Mas é um processo gradual. Segura-se, por exemplo, mais técnicas de infraestrutura, de ligação das peças, mas essa coexistência existe e eu acho mesmo que deve ser a forma como as instituições dão este passo. Isto é não assim um big bang, mas começando a levar gradualmente, fazendo a utilização gradual da cloud, testando, utilizando e largando. Rita, como é que olha para este tema da integração de sistemas legacy antigos dos bancos, com a necessidade de depois adotar estas novas soluções? Esse é um tema que está na agenda da maioria dos bancos portugueses, e não só, dos bancos com bastante dimensão lá fora também, e depende muito da estratégia, não é? Porque nós temos legacy com muitos anos e que a infraestrutura onde eles residem tem limitações, ou seja, se eu quero evoluir para novas tecnologias, ou mesmo se eu quero pôr o meu sistema todo na cloud, esses sistemas legacy podem não permitir ou podem limitar. Portanto, há aqui toda uma análise que é necessária fazer. Onde é que eu quero chegar? Qual é que é o meu target? Para chegar a esse target, quais é que são as limitações que eu tenho? E algumas respostas podem vir dos sistemas legados. Portanto, há aqui muito a estratégia de, sendo aquilo que falávamos no início, que o tempo é com toda a certeza um fator de sucesso. Quanto mais rápido eu conseguir, se eu estiver numa APA para tiver-me a demorar, ou se eu não conseguir transacionar nada durante 24 horas, ou ser diferente de noite e dia, isso vai causar obstáculos. Portanto, se o banco, a estratégia dele é ter um serviço sem interrupções, isso depois também, no fundo, são critérios que fazem os legados evoluírem ou não evoluírem, ou inclusivamente serem alterados. Quando eu digo que evoluírem é, o que o Ricardo dizia, fazer mais peças em cima. Em alguns casos, vai-se ter que alterar os legados pelas limitações que eles têm, principalmente em bancos com sistemas legados mais antigos. Fazer um tal Big Bang, não é? Não têm capacidade. André, como é que olha também para este tema? Como é que é do Microsoft ou tem trabalhado esta ligação entre novos sistemas e antigos? Eu acho que, eu concordo com, quer alguns temas que o Ricardo tocou, quer agora alguns pontos que a Rita também referiu. Eu acho que não haverá uma estratégia que seja boa para todos, acho que cada caso não é um caso, ainda assim. E nós temos olhado para este tema, sobretudo usando duas, três abordagens. Há a abordagem Big Bang, como a Rita referiu agora, que existe e que nós não temos visto assim tantas vezes, mas pronto, mas eventualmente haverá casos onde, de facto, o meu sistema ou os sistemas que eu tenho em infraestruturas mais antigas, de facto, não estão capazes, e, portanto, eu substituo-os. Temos visto outros casos de alguns clientes que veem limitações não no sistema em si, mas, de facto, na infraestrutura que o suporta e, portanto, fazem aquilo que nós tipicamente chamamos um lift and shift e, portanto, pegam-nos os sistemas tal como eles estão e retiram-nos daquela infraestrutura mais antiga para os colocarem, por exemplo, numa infraestrutura cloud. E aí, eu diria que há tipicamente... Os drivers para fazer uma mudança desse género são tipicamente ou custos desta infraestrutura, porque estas infraestruturas tipicamente são pesadas. e são pesadas não só do ponto de vista tecnológico, mas são pesadas do ponto de vista financeiro, naquilo que são as rubricas de, tipicamente, de orçamento da IT e dos bancos. Ou então, eu faço porque, de facto, aquela infraestrutura ou já não é... ou tem temas de suportabilidade, ou tem temas de fim de vida, ou tem temas de escalabilidade, por exemplo, porque, de facto, as limitações são o que são e, portanto, podemos fazer isso. Depois, eu acho que há uma terceira abordagem que nós temos visto muito e o Ricardo tem alguns exemplos práticos muito bons disso, que é como é que eu, mantendo aquilo que é o meu sistema core, por exemplo, onde ele está e vivendo com as limitações que ele naturalmente tem, como é que eu utilizo a cloud para criar aqui uma camada adicional que me permita não estar limitado àquilo que são a infraestrutura física ou àquilo que são as funcionalidades que aquele sistema me oferece, mas utilizo essa infraestrutura cloud para, do ponto de vista de desenvolvimento, conseguir desenvolver aplicações mais modernas, que permitam uma experiência do cliente completamente diferenciada, que me permitam entregar mais valor ao meu cliente, que me permitam ter, por exemplo, dados para que eu possa analisá-los de uma forma muito mais recorrente e muito mais rápida. E, portanto, essa é uma abordagem em que eu, ao fim e ao cabo, posso, para além de, ponto número um, não ter que, de facto, se calhar mexer no sistema core, posso rapidamente montar aqui uma camada adicional que me permita, mantendo essa ligação ao sistema core, continuar a inovar, continuar a desenvolver novos produtos e novos serviços. E, depois, eventualmente, há alguns bancos que o que acontece é que, depois de montarem esta primeira camada, digamos assim, depois, normalmente, faz-se aquilo que nós costumamos dizer de uma expressão mais popular de cortar o elefante às postas. Como é que eu olho para o meu sistema ligado, como é que eu vejo quais é que são os blocos, quais é que são as capacidades e as funcionalidades que o sistema me oferece, e como é que eu, se calhar, vou tirando algumas e as vou substituindo por sistemas mais modernos, mais ágeis, mais flexíveis, mais rápidos. Aposta a aposta. Exatamente. Ricardo, há pouco estava a falar que uma das vantagens é justamente a capacidade de integrar parceiros e novas soluções. E aí, enfim, neste ecossistema, tanto temos big techs, como a Microsoft, como temos fintechs a oferecer novas soluções e serviços. como é que tem funcionado essa integração no Crédito Agrícola, que oportunidades é que há aqui e riscos, eventualmente. Um dos objetivos do lançamento deste projeto da MAUE no grupo Crédito Agrícola foi mesmo utilizá-lo também como um hub, um laboratório para testar integrações com parceiros novos. Entenda-se, fintechs ou mesmo alguns grandes parceiros como a Microsoft que tinham componentes inovadoras e que se utilizou a oferta MAUE para testar. Apresenta um... Trabalhar com fintechs, empresas que normalmente são startups, com... isto é, com modelos de negócio que estão a ser testados, apresenta alguns desafios. Há um desafio que nós temos sentido tem a ver com o risco de supplier risk. Isto é, nós temos alguns destes fintechs que quando bem-sucedidas são adquiridas por outras entidades maiores e é que há o risco de interrupção do serviço, como já nos aconteceu algumas vezes. E é um tema crítico. Isto é, contratar uma fintech, uma empresa emergente para um tema crítico de negócio, a pessoa tem que estar consciente que essa fintech pode ter problemas de financiamento, pode ser comprada e pode haver aqui riscos de fornecimento. Por outro lado, trazem aqui alguma inovação, por isso há sempre aqui este balanceamento. Esse trade-off que é preciso fazer. Outro ponto também que é preciso ter em conta é que muitas vezes estas fintechs têm ideias acerca de produtos, de soluções ou formas de resolver problemas dos bancos, mas ainda não existem, não estão em produção, em clientes. Isto apresenta também um grau de risco que é o grau de risco daquilo demorar mais tempo a ser implementado ou a implementação não ter os resultados esperados. Também já tivemos essas experiências. Dito isto, em termos de conclusão, é interessante trabalhar com fintechs, apresenta alguns riscos que têm de ser mitigados. Trabalhar com empresas de maior dimensão, o que é que não se consegue? Tem algumas vantagens, mas tem um problema que é não se consegue na hora da diferenciação. As soluções que a Microsoft disponibiliza normalmente disponibiliza para a generalidade dos bancos. Obviamente que há uns que fazem uma melhor utilização, uma utilização mais rápida, mas não se consegue tanta diferenciação utilizando parceiros de btech como se consegue com algumas fintechs. Há aqui trade-offs, há aqui decisões que têm de ser tomadas, mas acho que no meio terá a vir tudo e trabalhar com os dois e fazendo aqui uma criterialidade da seleção de fintechs a trabalhar consegue-se aqui bons resultados. Rita, não sei se quer também abordar este tema de startups versus big techs e como é isso. Eu talvez introduzisse aqui um tema que eu acho que tem tudo a ver e que é um dos maiores desafios da banca e vai ser certamente nos próximos anos e fazendo aqui a analogia que já não sei se foi o André ou se o Ricardo comentava das novas tecnologias ou da cloud falar com os sistemas legados que é a integração do talento o desafio do talento e como é que a nova geração que estudou novas linguagens de programação estudou novas tecnologias fala com no fundo quem detém a informação e quem detém o know-how dos bancos porque quem implementou um sistema há 30 anos atrás a tecnologia que utilizou completamente diferente de uma que esteja agora a iniciar ou a implementar eu acho que também há aqui o talento este é um talento não só por os recursos e isso depois levaria a outro tema que às vezes são escassos mas também a inovação que pode vir assim como se eu integro uma fintech num banco com muito passado com muito tempo já no mercado como é que eu também integro as pessoas que já lá estão com as novas pessoas e como é que isso cria inovação como é que isso cria inovação e como é que isso às vezes faz disrupção e esse processo também é muito interessante de assistir porque quando bem gerido não tenho dúvida que cria valor enfim quando a questão do talento e de facto lá está ou se vão buscar soluções fora se calhar a startups onde há talento capaz de inovar ou tenta-se também ter isso em casa mas é cada vez mais difícil aceder a esse talento não é? Nós somos um mundo global o nosso mercado já não é um mercado português é um mercado global e isso torna-nos a nós portugueses com as limitações que nós sabemos que temos em termos de infraestruturas salariais talvez pouco competitivos talvez tenhamos que olhar para esta estrutura para sermos mais competitivos somos numas perspetivas mas não somos quando o mercado é global e quando há portugueses que conseguem trabalhar em Portugal junto das suas famílias a ganharem em média três vezes mais do que ganhariam noutra instituição financeira isso é difícil de gerir e é difícil de ultrapassar pelo menos a médio prazo sendo que eu complementaria só uma questão do ordenado em si isto é o desinteresse por parte do programador de trabalhar para um banco não tem a ver só com o ordenado tem a ver com a cultura de trabalho e a forma como se trabalha e os jovens que terminam os cursos hoje o que é que nós estamos a ver eles não vêm como especialmente interessante entrar no banco estar no ACTV ter os níveis estar ali com um emprego para toda a vida uma pensão ter um seguro de saúde é demasiado pesado eles procuram nem tem a visão nem tem a visão no prazo eles procuram soluções mais dinâmicas trabalhar de uma forma menos formal isso significa que os próprios bancos têm que transformar a sua própria cultura os bancos estão a transformar e estão a transformar a sua cultura estão a passar de negócios que assentavam em retalho em ter pontos de venda com equipas comerciais fortes que trabalhavam junto dos seus clientes para ter apps sites que são desenvolvidas por Divela por exemplo pessoas criativas e por isso passam de um negócio de retalho pura e duro para um negócio mais como uma software house uma agência criativa em que pensam em cliente e em que oferecem as coisas de uma forma completamente diferente nós estamos num momento em que as duas coisas ainda convivem ao mesmo tempo que o canal tradicional existe e é bastante interessante e os clientes valorizam já há um conjunto de canais remotos e toda uma inteligência que está a entrar enfim e nós estamos nesse momento de transição e os próximos anos vão ser anos de transformação a forma como os próprios bancos estão organizados também está a mudar? a forma como os bancos estão o que nós vemos é diferentes áreas dentro do banco estão a ter ou mais maior importância ou crescer áreas de operações ou áreas de front office isto é as agências estão a reduzir em termos de dimensão e nós vemos as áreas da IT áreas de experiência de cliente áreas ligadas a marketing a crescerem a sua dimensão as estruturas se calhar não em termos orgânicos se calhar não se alteram mas em termos de dimensão têm-se vindo a alterar e é expectável se continuam a alterar sendo que os bancos convivem num negócio que é extremamente regulado e isso também tem implicações em termos das áreas das obrigações que os bancos têm de cumprir por isso a transformação não é tão acelerada também por questões regulatórias em que os bancos têm de cumprir determinadas regulações André mesmo numa big tech como a Microsoft às vezes é difícil encontrar talento para estas áreas eu acho que hoje em dia sobretudo quando olhamos para o mercado para mercados pequenos como é o nosso se pensarmos num mercado não global como a Risa disse mas se pensarmos geograficamente naquilo que é o mercado português naturalmente há um shortage grande de talento portanto eu diria que aí o mundo global naturalmente tem um impacto grande nisso e a possibilidade das pessoas sobretudo desde há dois anos para cá onde eu acho que se de alguma forma normalizou esta coisa do trabalho remoto e no caso da banca sobretudo o Ricardo terá mais experiência que eu mas nós tínhamos alguns clientes do setor financeiro onde em fevereiro de 2020 as pessoas picavam o ponto à entrada e de repente em março de 2020 as pessoas já nem sequer estão no escritório isso é um shift brutal na forma de trabalhar e que os bancos alguns já vinham mais ou menos a preparar-se para isso e portanto foi uma adaptação relativamente mais tranquila outros não outros viram-se numa situação em que de facto as pessoas já além não estavam naquilo que é de facto o acesso ao talento eu acho que o talento que vem por exemplo das universidades eu acho que em Portugal o nível é bastante bom quando comparado sobretudo com outros países eu acho que é isso também que faz de nós um país tão atrativo do ponto de vista de procura de talento eu acho que depois a capacidade que os bancos têm de ter também de alguma forma de requalificar ou recapacitar algumas pessoas que têm dentro de casa e que se calhar têm 20 anos de casa ou 25 anos de banca e de setor financeiro portanto têm um know-how muito grande sobre o negócio como a Rita disse há pouco se calhar não têm um know-how tão grande sobre aquilo que são as novas formas de servir o cliente ou sobre aquilo que são as novas tecnologias ou sobre a forma como essas novas tecnologias vão influenciar o negócio dos bancos nós enquanto Big Tech digamos assim o trabalho que temos tentado fazer junto de clientes é promover cada vez mais programas que permitam aos bancos qualificar e em alguns casos requalificar os seus quadros e portanto entregarmos nós próprios alguns conteúdos que permitam naturalmente naquilo que é tecnologia Microsoft permitam aos bancos ter programas de formação em que as pessoas possam atualizar exatamente estes novos conceitos mas lá está eu acho que o Ricardo falou aqui há pouco e é um tema que eu acho que é crucial que é o tema da atração e eu acho que os bancos de facto hoje em dia podem não ser as empresas já numa indústria tão sexy não é uma indústria tão sexy e portanto isso naturalmente tem o seu peso e pronto estão a fazer algum caminho naturalmente os bancos vão continuar certamente a fazê-lo acho que muito dificilmente num curto período de tempo vão conseguir competir com startups e com fintechs ou até com big techs mas acho que é um caminho que têm que fazer porque não há outra forma a nossa conversa já vai longa mas antes de terminar ia só vos pedir de forma sucinta a cada um que falasse um pouco de uma tendência quase no fim do ano uma tendência que acham que vai crescer no próximo ano Rita eu acho que a tendência que vai crescer e já foi aqui abordada quer por o André quer por o Ricardo é a multiplicidade de ofertas que eu vou fazer enquanto banco para os meus clientes ou seja unir ou interceptar o customer experience com os serviços que eu posso prestar isso sim é a evolução e é a grande tendência de personalização e de inovação de serviços portanto as tendências terá personalização e inovação André eu acho se calhar olhando uma perspectiva se calhar mais tecnológica eu acho que há hoje em dia dois ou três temas que eu acho que vão de facto acho que 2022 vai ser um ano bom para também de alguma forma provar se vieram para ficar ou não acho que o tema blockchain por exemplo é um tema que já é também não é um tema não é um tema propriamente novo é um tema que se tem vindo a discutir acho que tem feito alguns avanços nestes últimos dois anos sobretudo agora com o tema que se tem discutido bastante das moedas dos bancos centrais das moedas digitais dos bancos centrais acho que é um tema que pode ter aqui alguma influência no modelo operativo também dos próprios bancos mas eu acho que o blockchain não é só isso o blockchain é uma tecnologia que pode ser utilizada para outras coisas pode ser utilizada para simplificar processos para simplificar troca de informação para garantir identidade por exemplo de uma determinada pessoa portanto acho que o blockchain é uma tendência que eu acho que o ano 2022 nos vai ajudar a perceber se foi ou não para ficar e depois se calhar só uma outra para finalizar acho que todos os temas à volta do 5G que se tem vindo também a falar bastante em Portugal pronto tivemos o processo que todos conhecemos e portanto também nos atrasou eventualmente aqui ligeiramente mas acho que o tema do 5G e a forma como os bancos vão ter capacidade para recolher ainda mais informação e sobretudo tratá-la de uma forma ainda mais rápida e ainda mais ágil eu acho que pode ter impactos também significativos na capacidade dos bancos também de oferecerem produtos e serviços se calhar de uma forma diferenciada aos seus clientes Ricardo eu pronto pegando aqui um pouco o que o André já tinha dito eu acho que o tema de criptoativos NFTs e mesmo todo este metaverso onde as pessoas já estão e onde já valorizam nós vamos ver pessoas a comprarem ténis para o metaverso que só existem em formato NFT só conseguem colocar nos seus avatars do metaverso seja num jogo do Fortnite ou seja num outro sítio qualquer tudo isto é uma tendência e mais e mais pessoas estão a viver em metaverso e a valorizar ativos que só existem puramente no digital tudo virtual e os bancos não estão lá os bancos pelas suas características de meio a espécie regulatórios ainda não estão lá porque esse universo tudo é transacionado em criptomoedas tudo é transacionado em criptomoedas e criptoativos e pronto os bancos ao não estar lá estão a abrir o espaço para um conjunto de novos operadores que estão a aparecer e eu acho que isto vai ser um tema curioso não sabemos não conseguimos perspectivar bem qual é que é a dimensão do crescimento destes criptoativos criptomoedas mas a continuar nos ritmos de crescimento dos últimos dois anos é claramente uma área que vai ser muito valorizada vai representar uma fatia grande da riqueza e os bancos ainda não estão lá presentes e eu acho que isto aqui é um dilema e algo que vai ter de ser endereçado nos próximos dois três anos muito bem muito obrigado aos três assim termina mais uma edição da T-Talks desta vez dedicada à banca onde falamos sobre as novas soluções que a banca está a desenvolver para os seus clientes o papel dos dados e da interferência artificial justamente no desenho destas soluções mas também na forma como está a mudar as operações mesmo dentro das instituições financeiras falamos das vantagens da Cloud das oportunidades e riscos das parcerias com fintechs e terminarmos aqui com um olhar então sobre o que é que nos espera o próximo ano muito obrigado a todos por terem estado connosco resta um bom dia